A polícia procura por um dos adolescentes que assaltaram a casa de um vereador de Poços de Caldas e por um outro homem que participou do roubo. A família do político foi feita refém, mas uma das vítimas conseguiu pedir socorro. O vereador Rogério de Souza Andrade, de 57 anos, estava em casa com a mulher e a filha dele de apenas 7 anos, quando foram surpreendidos pelos criminosos. De acordo com a polícia, três bandidos invadiram a casa de madrugada. Um deles estaria armado com um revólver calibre .32. Roseli recebeu uma ligação da mulher do vereador, que havia escondido o celular. Ela me ligou e me pediu socorro. Foi a única coisa que ela me disse. Eu já deduzi que estava tendo algum problema e chamei a polícia. Na frente da casa, ainda dava para ver o televisor que um dos suspeitos estava levando embora, mas deixou cair ao ver a polícia. Então, como o acionamento foi rápido, nós conseguimos cercar o local e surpreender um adolescente ainda no interior da residência. Com ele, através dele, nós conseguimos identificar mais dois autores. Um segundo infrator, de 17 anos também, e o terceiro autor, que ainda não foi localizado. A polícia conseguiu apreender relógios, joias, um notebook e outros materiais. Um desses infratores, ele já havia sido preso pela Polícia Militar. Nós já temos mais de 20 passagens dele como ocorrência, entre furtos e roubos em outras passagens. E ele havia sido apreendido pela Polícia Militar no dia 30 do 11, por crime também de roubo a veículo. Eles estão bem abalados, estão emocionalmente muito chocados, sem condições mesmo de conversar.